Eu acordei apaixonado Eu acordei querendo alguém do meu lado Alguém pra me chamar de namorado Alguém pra deixar mal acostumado Quem é você? Quem é você? Que se esconde nos meus sonhos E hoje eu acordei querendo conhecer Quem é você? É como se houvesse um estádio dentro do meu coração Dizendo vai se apaixonar Ou como se eu ouvisse um pensamento no meio da multidão Dizendo vem pra quem te ama Pra quem te ama Eu acordei apaixonado Eu acordei querendo alguém do meu lado Alguém pra me chamar de namorado Alguém pra deixar mal acostumado Quem é? E quem é você? Quem é você? Que se esconde nos meus sonhos Hoje eu acordei querendo conhecer Quem é você? É como se houvesse um estádio dentro do meu coração Dizendo vai se apaixonado Ou como se eu ouvisse um pensamento no meio da multidão Dizendo vem pra quem te ama Um pra quem te ama Dizendo vem pra quem te ama Pra quem te ama Pra quem te ama